Que Deus te abençoe poderosamente, estamos aqui na última oração de hoje, estou fazendo essa oração aqui da igreja, hoje foi um dia de muitas bênçãos e vamos terminar aqui com chave de Deus, daqui a pouquinho estaremos em descanso e Deus vai renovando as nossas forças e você entrou aqui também para receber essa bênção, para receber essa oração, você entrou aqui para poder alcançar a vitória que vem de Deus. Fique até o final, uma oração breve, são 12 minutinhos, mas que serão muito valiosos para a nossa vida, não tenha dúvida disso, muito valiosos e preciosos e eu quero ler com você e quero também ministrar sobre a sua vida, essa bênção do Salmo 23. Olha só o que diz o texto, é o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que a mesa representa? Bênçãos, bênçãos. A Bíblia diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente e vão se sentar na mesa. Então a mesa, meu amado, minha amada, ela representa a bênção de Deus na sua vida e Deus, Ele prepara essa mesa. Pastor Helder, mas tem muitos inimigos, isso não significa nada. Não é a presença do inimigo que vai impedir a sua bênção. Amém? Deus, Ele prepara a mesa na presença dos inimigos. O que isso significa? Você não tem que ter medo do inimigo. Você não tem que ter medo de inveja, de mal-olhado. Ah, porque alguém está com inveja de mim, vai dar errado. Não vai dar errado, não vai. Olha só, a não ser que a inveja seja maior do que o poder de Deus. Você acredita que a inveja dos teus inimigos é maior do que o poder de Deus na sua vida? Eu não acredito. Maior é Deus. Você acredita que pode ter uma legião de demônios, de inferno? Os principais demônios. Você acredita que eles são maiores e mais fortes do que Deus? Não são. Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Olha só, é muito profundo isso aqui, hein? Então, uma mesa preparada na presença dos seus inimigos significa o quê? Que ninguém pode tirar a sua bênção. Pode ter inimigos, pode ter pessoas tentando puxar o teu tapete, pode ter pessoas tentando criar situação para te prejudicar. A mesa já está preparada. A bênção é sua. Operando Deus, ninguém impedirá. Escreve aqui nos comentários, mesa preparada. Deus já preparou. Olha que palavra forte, irmãos. Você que entrou aqui com dúvidas, se é que Deus pode te abençoar mesmo, com dúvida, questionando e tal. Meu Deus, será que pode? Será que vai acontecer e tal? Vai. Ah, mas e se alguém tiver inveja e tentar fazer alguma coisa para me prejudicar? Não vai acontecer nada. O que é teu, é teu e ninguém tira. Ninguém pode impedir a sua bênção a não ser você. Não saia da presença de Deus e não deixe confiar. Porque Ele já preparou a mesa perante ti, para você, na presença dos teus inimigos. Quer dizer, os inimigos não vão impedir você de sentar na mesa. É muito forte isso aqui, hein? É muito forte. Pega essa bênção, pega essa visão em o nome de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, você que está aqui pela primeira vez, foi Deus que trouxe você. E quando acabar aqui, todo mundo, eu vou pedir para todas as ovelhas aqui, você vai mandar essa oração para 23 pessoas. Amém? Faz isso aqui, como um pastor, como um homem de Deus, eu estou dirigindo você para essa oração chegar e quem precisa. Tem muita gente que está com medo de inveja, que está se retraindo, está se escondendo, porque tem medo que algo dê errado. Não vai dar errado. A mesa já foi preparada na presença dos inimigos. Pode estar o inimigo que for. A mesa e a bênção é sua. Amém? Já se inscreve aqui no meu canal, se você está aqui pela primeira vez. Se inscreve. Aqui embaixo tem esse botão, inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho. Clica no sino, notificação, você vai marcar todas. Pronto, você já está debaixo das minhas orações. E onde tem oração, tem resposta. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero declarar a bênção sobre a sua vida em o nome de Jesus. Antes de fazer a oração do Salmo 23, deixa eu falar aqui com você de um propósito. O presente vai abrir caminhos para quem entrega e leva à presença dos grandes. Esse propósito é uma oferta que você faz, um valor pequeno, tá bom? De R$ 23,00. Você pode fazer até o dia 23. Isso aqui é direção e Deus vai abrir caminho para você. Amém? Isso é bíblico. O presente abre caminho e o leva à presença dos grandes. Aqui tem as contas, tem o Pix, todas as informações que você precisa. O Pix é o e-mail da igreja. Fez a transferência. Você vai encaminhar o comprovante para o nosso WhatsApp. O prefixo é 84-3201-1837. E aí você escreve lá no WhatsApp. Quando você encaminhar o seu comprovante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? E você que tem sentido de Deus, pelo Espírito Santo, de enviar o seu dízimo. Deus vai mandar uma grande bênção financeira na sua vida. Você crê que eu sou um profeta? Você crê que eu sou um homem de Deus? E eu estou te abençoando. Agora estou no final do dia. Olha, eu preguei o dia todo. Hoje é a última oração que eu estou fazendo. Mas olha só. Eu não vou sair daqui sem te abençoar. Vai acontecer um grande milagre financeiro na sua vida esse mês de dezembro. Amém? Você vai receber. Você vai sentir que foi através dessa oração. E você vai enviar a sua fidelidade. Amém? Olha só. Está determinado na sua vida em nome de Jesus Cristo. Tá? Pastor, recebi a bênção. Você vai fazer. Você vai enviar o seu dízimo para abençoar o trabalho. No gesto de amor, de gratidão. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Anote aí as contas. O Pix. Está tudo direitinho aí. O Pix é o e-mail da igreja. Fez lá a transferência. O comprovante do dízimo. Você encaminha para o nosso WhatsApp. Escreve lá no WhatsApp. 2023 Caminhos Abertos Dízimo. Amém? Deus vai te abençoar ainda mais. Agora eu quero orar com você. No nome de Jesus Cristo. Olha só. Preparas uma mesa perante mim. Deus está preparando, hein? Na presença dos meus inimigos. Unges. Aleluia. A minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Vai transbordar de bênçãos na sua vida. Prepare aí a água. Prepara o óleo. Eu quero orar com você. Amém? É muito forte isso, hein? Não tem inimigo. Que vai impedir você de sentar na mesa. De receber a bênção. Você conseguiu entender a visão? Amém? Muito forte. Eu já preguei esse salmo aqui várias vezes. Mas esse versículo eu nunca passei como Deus está me orientando hoje. É bonito, né? A Bíblia você pode ler ela mil vezes. Mil e uma vez. Deus vai orar contigo. Eu senti muito forte de pessoas que às vezes têm medo de inveja. Que às vezes têm medo de falar as coisas. Porque alguém vai ficar com inveja. Olha só, o que é teu ninguém tira. Ninguém vai impedir a sua bênção. Ninguém vai impedir a sua vitória. Amém? Crê somente. Não tenha medo. Não tenha receio. O melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. E Deus vai ungir você nessa noite com óleo. E vai transbordar as bênçãos na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Deus, deixa o seu pastor aqui orar com você agora. Escreve aqui embaixo. Seu pedido de oração. Prepara a água e o óleo. Vai transbordar. Escreve aqui nos comentários. Vai transbordar. E vai, querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Alguém que estava com medo aqui de obra de inveja, de olho grande, de mal olhado, meu Pai. Mas em o nome de Jesus Cristo, a mesa, ela está preparada na presença dos inimigos. Não tem inimigo que vai impedir a bênção, o milagre das tuas ovelhas. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada vai faltar. Segura essa bênção em o nome de Jesus na sua vida. E ore com o pastor Helder agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Receba essa bênção agora sobre a sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Meu amado, minha amada, segura essa bênção. Amanhã, sete horas da manhã, eu volto aqui para orar com você. São quatro orações diárias. Amém. Já comece bem o dia. Tudo que começa bem, vai terminar bem. Tá? Eu vou pedir para você curtir. E você vai copiar essa oração e vai mandar para 23 pessoas. Faz isso. 23 horas, salmo 23, 23 almas que serão alcançadas através de você. Em o nome de Jesus. Seu pastor vai ficando por aqui, ó. A bênção é sua. Beijo no seu coração. E eu volto para orar com você amanhã, às sete da manhã. Até lá. E eu volto para orar com você amanhã. Tchau.